Oi, se você não me conhece, eu sou o Gabriel, e hoje vamos falar sobre as novidades a respeito do Miss Brasil Universo. Em uma recente live no Instagram entre a Miss Brasil 2017, Monalisa Alcântara, e Roberto Macedo, que faz parte da nova organização do Miss Brasil, foi respondida algumas dúvidas sobre como será o Miss Brasil 2020, e quando está previsto para oficializar a nova organização, e se irá ter concurso ou será uma indicação. Música 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 Vamos começar falando a respeito do Miss Brasil, e agora vamos falar sobre as novidades a respeito do Miss Brasil. A respeito sobre quando será anunciada essa nova organização. Ainda não sabemos muito a respeito qual a empresa e como será transmitido o concurso, se irá ser por alguma emissora ou se irá por stream na internet, mas Macedo falou que vamos saber sobre toda essa novidade, sobre essa nova organização que comprou o Miss Brasil em março de 2020, agora no mês de julho, pois está em processo de construção de vinheta e de logotipo. Música 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 Sobre o Miss Brasil 2020, devido a situação mundial, Macedo disse que a nova Miss Brasil 2020, será por indicação, surgiu boatos de várias meninas que poderiam ser a nova Miss Brasil, mas ele afirmou que ainda estão em processo de escolha, analisando concursos passados e meninas de outras franquias. Para escolher a melhor representante para o Brasil, eles estão levando em consideração vários fatores, como autenticidade, empoderamento, falar várias línguas e, claro, ser bela. Ainda não se sabe como será a coroação para a nova Miss Brasil, e eles estão estudando as possibilidades. Música Música Nós estamos com a equipe lá, já vimos pessoas, tipo o pessoal de vídeo, que é uma equipe maravilhosa, entende muito de fotogenia, o pessoal de foto, todo mundo, a gente fazer um trabalho, a gente pegar os vídeos, pegar fotos das meninas e escolher uma Miss Brasil, indicar uma Miss Brasil. Aí, a gente vai entrar em contato com essa garota, saber se ela aceita, né, possa ser que ela não aceite. Vamos apresentar um contrato para que ela assine, que é uma exigência do Miss Universo, e não é um bicho de sete cabeças, é o contrato que você assinou, entendeu? Eles contratam uma mal. E o público, o público vai poder decidir de alguma forma, ou vocês estão catando aí, porque eu sei que está todo mundo, ah, é queiro pulando, eu quero esse gano, é isso aqui, fica fazendo foto de modelos, de Miss, vocês estão catando? É, a pessoa está fazendo uma campanha terrível. No meu portal lá no YouTube, se você entrar lá e ver, está uma campanha cerrada, é. Mas a gente está levando em consideração os nomes que as pessoas estão dizendo. Às vezes falam um nome que a gente nem estava a tempo, a gente vai lá e olha, entendeu? Mas é como eu estou dizendo, a gente ainda não está fazendo uma lista, não está... Isso daí vai ser mais para frente. A coroação da Miss, se ela for indicada mesmo, se não tiver um concurso, que eu acho que não vai ter, não tem como você levar, sei lá, dez meninas para São Paulo, vinte, e coloca lá com o júri para escolher. Nós já estávamos discutindo se a coroação dela foi em agosto, vai ter público, não vai. Se tiver, vai ser aonde? Vamos colocar as pessoas como? Imaginamos um teatro para fazer isso, ou uma casa de espetáculo. Se não, vai ser num estúdio, sem público, vamos fazer como? Tudo isso está sendo discutido. As estratégias de divulgação, mas o que é que a gente quer hoje? É uma mulher linda, empoderada, que fale várias línguas, que tenha uma profissão, que estude. Você entendeu? O que você puder agregar à beleza, melhor, ótimo. A gente, há muito tempo que os concursos de beleza não querem uma bonequinha para estar enfeitando festa, não. Você é um exemplo disso, a Júlia, a Martina, a Mayra, a Raíssa. Sobre o concurso Miss Brasil no geral, Roberto disse que pretende seguir tudo o que está na regra do Miss Universo, como por exemplo, candidatas deverão ter entre 18 a 28 anos de idade, poderá a participação de candidatas trans, a candidata não poderá ter feito o ensaio nu, a candidata poderá levar seu próprio vestido de gala, e provavelmente nós teremos o traje típico, e talvez possamos sonhar com uma preliminar estilo Miss Universo? Isso não foi dito, mas vamos aguardar e manter as esperanças. Olha, aquilo que eu falei já antes, nós vamos seguir tudo o que determina o Miss Universo. Então a idade vai ser a idade do Miss Universo, de 18 a 28, certo? Por exemplo, um assunto que as pessoas são muito melindradas para falar, vai poder candidatas trans? O Miss Universo permite, desde que ela esteja com a documentação todo dia, a gente também vai permitir. Eu acho que por enquanto, eu acho que por enquanto as duas que você está perguntando, tudo vai ser feito de acordo com o Miss Universo. Está agora lá no Miss Universo que a candidata não pode ter posado nua. Esse agora, no contrato desse ano, veio essa cláusula, que há algum tempo, há uns dois anos, eles deixaram de colocar alguma coisa assim. Então a gente vai seguir estritamente o que o Miss Universo define. Mesmo porque a gente quer fazer tudo segundo a cartilha deles, porque o nosso objetivo maior, além do sucesso do Miss Brasil, é ganhar o Miss Universo outra vez. É, faz todo sentido, né? A gente está seguindo estritamente o Miss Universo. E o Miss Universo tem trate típico. Se eu puder decidir, se eu puder influenciar na reunião, eu quero que volte. Depender de você, né? É, se depender de mim, eu quero que volte. Tem muita gente pedindo isso, é interessante. Eu gosto dos trate típicos. Eu sempre digo que... É, que eu sou contra. Desde lá atrás, eu sou contra essa padronização. Você pode até ter um estilista no concurso e fazer um desfile dele. Se quiser, ele mostrar os vestidos dele. Pode ter um momento lá do concurso, ou uma prévia, entendeu? Mas a noite final, para você mostrar o seu trate, mostrar a sua elegância, tem que ser o seu gosto, o gosto do seu estilista, que vai ser um casamento entre ele e você. Então, acho que cada Miss deve levar o seu estilo. Roberto também falou um pouco a respeito do Miss Universo. Ele disse que o concurso deu até agosto para os países elegerem as suas representantes e que o concurso poderá ocorrer entre dezembro ou janeiro. Para ser sincero, essa é a única informação que me deixou confuso, pois os concursos como Miss Estados Unidos e Miss Filipinas serão realizados entre outubro e novembro. Então, essas são as únicas informações que não podemos afirmar se estão corretas ou não. E aí vem o agravante. O Miss Universo deu prazo até agosto. Até agosto a gente tem uma escolhida. É. O que é que acontece? O Miss Universo diz que provavelmente por causa dessa situação que pode não mudar em alguns países, então os países estão autorizados a indicar uma candidata. As pessoas ficam falando que tem que ser a segunda, a terceira, uma finalista. Não. O Miss Universo diz que você pode indicar. Tanto que nessa conversa de quinta-feira o pessoal dizendo olha, esse concurso vai ser o mais difícil porque os países vão indicar as suas melhores. ainda mais que depois que passa o concurso elas ficam mais bonitas. Então, você vê, o Panamá já indicou uma menina maravilhosa, a Curaçal tá com outra menina linda, o Vietnã também já indicou, a Nigéria, e vários já anunciaram que vão indicar. Por quê? Qual é a visão do Miss Universo? O Miss Universo tá trabalhando pra o concurso acontecer em dezembro ou janeiro. Só que, se acontecer um milagre e o mundo for reaberto antes, eles acham que alguma cidade ou as cidades que vivem de turismo vão querer imediatamente mostrar ao mundo que elas estão funcionando bem. Então, eles não descartam o Miss Universo em setembro, ou em outubro, ou novembro, entendeu? Até mais cedo do que a gente imagina, né? Como? Até mais cedo do que a gente imagina. Vai depender de como o mundo se comportar diante dessa doença. E aí, se for, por exemplo, em outubro ou novembro, eles querem já que as minhas estejam já eleitas, preparadas. Então, a gente tá esperando até esse prazo, e aí a gente provavelmente vai indicar o Brasil. Essas foram as novidades que tivemos a respeito do Miss Brasil. Eu pessoalmente me empolguei muito e sou com uma grande expectativa para essa nova organização. Parece que vai ser uma organização mais presente e mais cuidadosa com as candidatas. E eu espero que vocês também tenham gostado dessas novidades. Aliás, comente abaixo quem você acha que pode estar na mira dessa nova organização para representar o Brasil no Miss Universo 2020. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho